Tira o celular do bolso, põe pro alto, liga o flash Tudo que o Dennis manda, o vale todo obedece Tira o celular do bolso, põe pro alto, liga o flash Tudo que o Dennis manda, o vale todo obedece Agora sobe, desce, sobe, desce Com o telefone ligado no flash agora Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce Com o telefone ligado no flash agora Tira o celular do bolso, põe pro alto, liga o flash Tudo que o Dennis manda, o vale todo obedece Tira o celular do bolso, põe pro alto, liga o flash Tudo que o Dennis manda, o baile todo obedece Agora sobe, desce, sobe, desce Com o telefone ligado no flash agora sobe, desce, sobe, desce Com o telefone ligado no flash agora sobe, desce, sobe, desce Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce Com o telefone ligado no flash agora sobe, desce, sobe, desce Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce Com o telefone ligado no flash Vambora Dennis, vamo trabalhar Porque jacaré parado, vira bolsa de madame Dá camisa 10 aí pra ele porque ele merece